Olá para você acompanhando essa live aqui no Facebook do SB Notícias e você já sabe quando tem live acontecendo é para falar de assuntos importantíssimos para o seu dia a dia semana bastante chuvosa né mas não importa nós estamos aqui na Balba Baby no Jardim São Francisco em Santa Bárbara do Oeste para mostrar para você tudo que você encontra aqui na Balba Baby em chuval completo para o seu bebê e tem promoção também quem vai falar com a gente apresentar as promoções a loja é a Thayne tudo bem Thayne? Tudo jóia prazer eu sou a Thayne e vou apresentar para vocês as nossas promoções gente está imperdível a nossa promoção você levando quatro você vai pagar apenas três isso mesmo promoção aqui na Balba Baby marca T-Clean nossos babadores 100% de algodão tecido antialérgico acabamento todo em viés temos diversificado diversificado de estampas gente está uma mais linda do que a outra tem rosa tem preto tem azul lembrando das promoções gente leve quatro e pague apenas três só aqui na Balba Baby você vai encontrar essa promoção nós também trabalhamos com pano de boca festonê são três unidades 40 por 35 vou abrir um aqui para vocês verem rapidinho material 100% algodão o acabamento em festonê você comprando quatro você vai pagar apenas três temos várias estampas tem para menino tem para menina tem unissex um mais lindo do que o outro na nossa promoção também está entrando os pano de boca com viés também três unidades 40 por 35 qual que é a diferença de um para o outro o acabamento pessoal esse acabamento é todo em viés olha que trabalho lindo tem estampas dos dois lados leve quatro e pague apenas três essa promoção não dá para ficar de fora ainda mais com essas voltas a gente sempre precisa de paninho de boca babador para as crianças estarem desenvolvendo na escola tá bom pessoal olha a quantidade de estampas que nós temos e as promoções não param a gente também separou as toalhas de boca tecido 100% algodão marca teciclin gente a toalha de boca a diferença é que o tecido é o mesmo da toalha de banho olha ela é em soft tem o porta chupetinha para criança que chupa chupeta também vem duas unidades 35 por 35 temos várias estampas tem bastante estampa aqui tem ursinho amarelo ursinho azul tem animais pinguim triângulo azul nuvem azul urso oca também temos as opções rosa triângulo rosa estrela rosa nuvem rosa corujinha rosa temos da gatinha unicórnio tem de balão gente essa promoção assim tá imperdível são quatro unidades pagando apenas três vem conferir então muita variedade para vocês que estão acompanhando essa live agora aqui no facebook do sb notícias aqui com a promoção leve quatro e pague apenas três loja super aconchegante maravilhosa venha já para cá para você conhecer tem muito mais aqui esperando por você viu essa promoção a corra porque essa promoção é válida somente enquanto durarem os estoques tá bom leve quatro e pague três loja maravilhosa pra quem tá perguntando o endereço aqui é rua caiapós número 609 no jardim são francisco em santa bárbara do oeste e tem tudo 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 para o seu bebê tem dois pisos também olha aqui vai mostrar pra gente lá o piso superior é a naiara né naiara tudo bom com vocês eu trouxe uma novidade aqui pra vocês pessoal e exclusividade aqui da loja que são os coordenados vamos lá pra gente conhecer vamos lá tá no piso superior enquanto isso você vai conhecendo aqui eu vou passeando pela loja tem o bonezinho tem a malinha também para você que está à espera do seu bebê olha só que maravilha balba baby que fica na rua caiapós 609 no jardim são francisco em santa bárbara do oeste santa bárbara do oeste estava precisando de uma loja completa como essa né e agora já tem pra você balba baby isso mesmo pessoal deixa eu mostrar pra vocês o nosso coordenado aqui da loja pra quem não sabe o coordenado são todas as peças do enxoval da mesma estampa o que é difícil de encontrar mas aqui na loja nós temos todos dá uma olhadinha eu trouxe aqui pra vocês a estampa da estrelinha rosa tá bom mas nós temos tanto no feminino quanto no masculino nós temos estrelinha rosa estrelinha azul triângulo rosa triângulo azul nuvem rosa e nuvem azul pra você montar o seu coordenado então nós temos ó o babador o jogo de lençol com três peças com lençol de baixo o lençol de cima e a fronha tudo da estrelinha a toalha de banho com capuz lembrando que ela é de fralda 100% algodão nós temos a toalha maior também 100% algodão também só que ela tem 1 metro por 75 muito bom tudo da estrelinha nós temos os roupões soft tamanho P pro bebezinho até 12 meses e o tamanho M até 4 anos de idade tudo da estrelinha nós temos o coeiro que vem duas unidades 100% algodão 1 metro por 75 as fraldas que são essencial aí no enxoval do bebê de muita utilidade três unidades no pacotinho os paninhos de boca que a Thay acabou de falar ali pra gente que estão na promoção lembrando que os paninhos de boca festonê, viés e as toalhinhas de boca estão na promoção você leva 4 e paga apenas 3 nós também temos da estrelinha rosa no acabamento em festonê no acabamento em viés e as toalhinhas de boca soft com prendedor de chupeta tem mais produtos pessoal dá uma olhadinha temos o trocador portátil impermeável nós temos também isso aqui que é um item que usa bastante principalmente agora no inverno e facilita muito a vida das mamães que é o porta bebê deixa eu mostrar isso pra vocês o que é o porta bebê? eu sou pai e não conheço o porta bebê Mayara mostra pra gente que eu tô curioso pra saber o que é o porta bebê vamos lá então ele é literalmente um porta bebê pessoal ó ele é uma mantinha é como se fosse uma mantinha ele faz as vezes da manta tá? então você coloca o bebezinho aqui dentro ó abre ele ele tem abertura até o final pra você ter mais facilidade de colocar o bebezinho aqui dentro certo? lembrando que é tecido 100% algodão antialérgico e esse porta bebê gente ele é super fácil de manusear você viu? você abre até o final coloca o bebezinho fecha e facilita na hora de você transportar o bebezinho pra você não ficar carregando manta ficar carregando cobertor vai levar o bebezinho pra creche na casa da avó na casa da mãe na casa da tia coloca o bebezinho aqui dentro e ele tem o capuz também que evita a criança de ficar tomando friagem então é bem fácil um item que facilita bastante o enxoval da mamãe facilita o dia a dia da mamãe então coloca o bebezinho aqui e leva ele transporta ele onde precisar além disso nós temos o ninho redutor de berço o ninho redutor de berço que ele a gente coloca no berço pra criança não ficar se virando muito pra que ela se ela se mexer ela não ocupe muito espaço não cause nenhum acidente e esse daqui é o nosso ninho redutor com almofadinha tá produtos 100% algodão valorizando a indústria aqui da nossa região da cidade de Santa Bárbara do Oeste até ciclín produtos de muita qualidade pessoal tá certo gente então aqui ó a Baobababebe esperando por você na rua Caiapós número 609 no Jardim São Francisco em Santa Bárbara do Oeste e tem o WhatsApp também é o 998-16-6434 pode mandar a mensagem que o pessoal tá aqui pra receber você e tem muito mais aqui né Nayara ó eu vou filmando aqui tem o carrinho de bebê a loja completa 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 gente tem carrinho de bebê tem carrinho com o Moisés tem carrinho com o fechamento facilitado nós temos as roupinhas também toda a linha de cama infantil pra berça tamanho americano você encontra aqui também nós temos a linha de solteiro também pra quem não sabe nós trabalhamos com lençol de solteiro fronha de solteiro dededon de solteiro tudo isso você encontra aqui na loja tá certo obrigado Nayara Baobababebe pra você venha já conhecer loja ampla maravilhosa super aconchegante aqui no Jardim São Francisco em Santa Bárbara do Oeste aqui no Jardim São Francisco Obrigado.